Olá galera, o Corneto está em Santa Cruz no Aeroclube, aqui com o meu amigo Luciano Grifo, que está fazendo, aliás, está tendo um evento aqui, é paraquedismo, conta um pouco para a gente, o que está acontecendo aqui? Bom pessoal, esse aqui é o segundo Santa Sky paraquedismo para Santa Cruz região, um esporte de aventura. Pensei que o troço era mais perigoso, mais punk, mas está vendo? É tranquilo o poso, né? Como vocês podem ver nas imagens aí, o pessoal posa tranquilo, né? Com certeza, toda segurança é o princípio da coisa, né? A qualificação da equipe técnica é sem comentários, né? E traz alegria, diversão, adrenalina, com muita segurança para todo mundo. Bem galera, o Corneto agora vai pilotar, né? Só que não, né? Mas então eu estou indo, até uma próxima, porque agora estou indo para essa altura, galera. Valeu, tchau, fui, é nóis! Oferecimento a LM Engenharia e Bistex Alimentos